Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eles vão fazer o manco carregar o bebê Caralho, ele vai armar a cilada, mano Você é foda-se Kenny Não pode ser muito mais Kenny, olhe aí O que é que? Caralho Caralho, maluco Você não foi mordida, eu espero, senhor Isso foi perto O f*** veio de onde? Isso foi realmente alto Espero que não tenha mais Sim, bem, vamos mover Nós não queremos estar aqui para descobrir Ele está muito perto Venha Esse pedaço de f*** é meio construído O cara nos trouxe para o Extreme Makeover Parece estar vazio, vamos ver O cara ficou chateado É, nós devemos ficar juntos, devemos ir devagar Não, devemos ir devagar É verdade, ficar juntos vai fundar É verdade, ficar juntos vai fundar É, daí ele chega do outro lado e sai correndo E vocês que é igual trouxa Ah não, vai todo mundo junto, beleza Alguém vai cair, né? É óbvio, né? Ai caralho Calma Por que eu estou com uma mira no gelo aqui? Calma Sem treta Estou coçando meu nariz Bem nessa hora tensa Ai meu Deus Olha essas nuvens, velho Parece uma pontura assim Caiu Estamos bem Não se preocupe Mano, o Manco vai cair, velho Ele vai pisar na minha cratera ali que eu deixei Nossa, os unguis vai cair Esse carro Nós temos alguns walkers por trás Não, só tem alguns deles Deve ser tudo bem Vamos só ir para a casa Ei, permanece com nós Mano, vai começar a rachar o gelo Não? Isso é muito menos para lidar com Só permanece a sair correndo e a gente vai ficar bem Ei! Falei, mano, que o filho da puta ia sair correndo, mano Ele vai matar Ah, Kenny Volte aqui, você peda de mal Não machuque ele O cara devia falar, não corra Não, Kenny Não machuque ele Ah, ainda bem Ficou suave Bem, eles fizeram Não vem por aqui Ei, eu posso fazer É, está tudo bem Você está certo? Sim Você tem walkers por caminho Deixe-me ajudar É muito lento para nós Eu só... Eu só tenho que ser cuidadoso Não, não Stop Eu estou bem Eu estou bem Não, você não Você precisa de ajuda, Luke O ar está muito lento Eu tenho Você precisa de ajuda Não Clamp, vá Eu vou ajudar Óbvio que eu vou ajudar Não Não, não, não Senhor Ajudar o Luke Calma 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 Eu vou conseguir Porra Vai, caralho Vai, caralho Não quebra o gelo Porra Vem, Luke Porra Caralho Ai, caralho Caralho Vai, mano Bicuda Puta que par... Caralho É o que? Peixe jumbi nessa porra, mano Tem tudo nessa caralho Vai, caralho Bicuda Igual homem, porra Isso Calma Nossa, tomei muito... Isso, Luke Caralho Dá uma chave de braço Sabe, sei lá Mata leão Não, morde ele Mordeu Ai, meu Deus Luke Puta que pariu Por que eu fui ajudar ele, merda Ai É o que? 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 Vem, vem Vem, você vai estar bem Vem, para a casa Nós precisamos de fogo Caralho Eu não me arrepiai Meu olho está com lágrima Vai tomar no cu Esse jogo, velho Que merda, velho Como que aconteceu? Não aconteceu Agora não sei Se eu tivesse atirado Eu salvaria ele Aqui está o fogo Jesus Christo Nós temos que Aparar-se Ela tem que frio Aparar-se Ele está Justo O que eu comecei a matar Mas não Não tem nada Que nós Continuamos Não O que? O Clip Tenceu Aparar-se Ele 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 Aparar-se Aparar-se Você, filho de puta! Essa é a sua culpa! Kenny! Não, cara! Então o que? Não é culpa dele. Não é culpa dele, mano. Não foi culpa dele. Luke foi roubado. E quem lhe foi roubado? Olhe esse lugar. Só uma caixa de pedaços de pedaço. Eu acredito que esses suprimentos mágicos são malditos também. O que? Não falando inglês? F*** você! Você f*** comi, filho de puta! Tendi! F*** você! Você, filho de puta! F*** você, filho de puta! Kenny! Stopa! F*** você, filho de puta! Vixi! O cara passou... bluschi! O que? Lere seu gosto com esse tipo de coisa? O que você fez com ele? É que pariu, ele não tava mentindo, eu não creio Estou encaixando ele Tudo bem Mike, me ajuda a pegar o fogo a começar Você tá bem? Ele começou realmente mal Mike Sim, sim, ok Você tem uma luz? Eu pensei que eu tivesse encontros Você conseguiu Ok, vocês vão lixar a madeira até acender, velho? Ah, também serve É, segunda opção minha Gator Touch Bom Deixa eu olhar pra você, garoto Jesus Ele poderia ter matado você O que é que está acontecendo com ele? Você está indo Ok Kenney está lá atrás, tentando pegar um truque estúpido Aqui, você deveria comer algo Você está bem? Obrigado Eu não acredito que ele está vindo Eu perdia pessoas antes, mas Ele não se preocupava com você também Ele se preocupava com você também, Jane Eu sei que ele fez Jane vai se lembrar disso Ficaremos bem, estou feliz, ficaremos bem, vai Vai ficar bem, confira-me Se você diga Eu vou encontrar algo para limpar isso Obrigado Obrigado Eu não posso mais pegar essa coisa Estou sentindo melhor? Sim Estou sentindo melhor? Estou sentindo melhor Deu dia Mas temos que ir para ir Se você está sentindo Se você está sentindo Eu poderia usar uma mão de trás com esse truque Essa casa não custa uma coisa Mas o carro não está em forma ruim Com um pouco, podemos descobrir uma coisa fixada E sair daqui daqui Deixe-me um minuto Só me dê um minuto Eu vou esperar para você Eu vou assistir Eu vou assistir Ele vai querer ter aquela conversinha comigo Clive Ou não Com uma bullpen Com o Kenny? Por que tenha cuidado? É o gator tough Não o gator touch O que ela tinha que dizer? Eu sei que ela estava correndo a sua boca. O que ela disse? Bem, nós não falamos sobre você. Realmente? Realmente, Kenny. O que aconteceu? Está terminado. Mas AJ nos precisa agora. Nós temos que ficar juntos nesta coisa, ok? Vamos lá. Vamos ver se o truque vai entrar. O Kenny sempre tinha uma meia doce de Rex que ele estava arrumando. Ele era um maluco, mas ele me ensinou respeito. Uma garota como Jane poderia aprender uma coisa ou duas sobre isso. Não pense para ela. Eu gosto dela. Só dê-lhe um pouco de tempo. Talvez você esteja certo. Pessoal, eu não sabia o que fazer de Lee primeiro. Claro que ele me ajudou a imaginar mais vezes do que eu me lembro. O Jane nos ajudou de voltar na rua. Ok, dê-la uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Mexico! Estamos tão próximos, Clem. Com um pouco de sorte, eu posso pegar essa coisa correndo. E então nós podemos sair na rua e realmente fazer uma distância. O Wellington tem que estar lá fora. Aqueles rumores não podem ser fãs. Eu quero dizer, eu quero dizer, tem que ter algo fora aqui. Ainda do que o snow e o Eurotrack. Parece bom para mim. Nós vamos fazer, Clem. Eu sei. Ok, liga-lhe de novo. Você liga-lhe? Sim. Kenny, você está bem? Nós temos que ir embora se nós vamos manter o AJ vivo. Nós estamos correndo de tempo. Eu tenho que ter essa coisa para começar. Eu vou tentar acessar a bateria. Vamos lá dentro. Eu não gosto de deixar ela com essa garota. Viu que ela pegou o bebê e fugiu, mano? É tipo a Nazaré do The Walking Dead, velho. Olha que legal. Bom, bata um papo com a mina aqui. Dá para eu fazer alguma coisa? Falar com o Kenny. Ele fala, não quero se incomodar agora. Não? Precisa de ajuda? Eu estou bem. Vem ver com o AJ. Ah, meu Deus, viu? O cara se preocupa mais com o bebê do que com o bem-estar do nosso grupo. Vamos olhar a escavadeira, ver o que ela tem para informar. Eu queria que eles tivessem terminado esse lugar. Verdade. Blue for number. Vamos falar com a Bonnie. Bonnie! Fale comigo. A menina fumando, velho. Quer uma? Não, aí já não, mano. Bebida... Não, obrigado. É uma coisa, cigarro é outra, velho. É uma coisa, cigarro é outra, velho. É uma coisa, cigarro é outra, velho. É, eu só me arrependi pra cacete mesmo. Eu acredito que ele também. Você sabe... Eu vou dizer uma coisa sobre Luke. Não importa onde você acaba, sempre tem uma boa árvore rolando o barco. Mas eu não acho que ele nunca teria sido aquele cara. Deixa eu te perguntar algo, Clem. Quando foi a última vez que alguém fez o que você queria? Eu acho que as pessoas me respeitam, vai. Eu acho que as pessoas me respeitam, vai. Eu acho que as pessoas me respeitam. É verdade? Eu acho que sim. Bem, bom para você, carinho. Você sabe, eu já passei por todo mundo. Eu passei com muitas pessoas, muitos homens. E escutei muitas promessas. Não é uma de elas que vem a verdade. É verdade. Eu estou começando a pensar que poderia haver outro jeito. Você sabe? Eu vou ir tomar uma pinta. Ah, mano. Tem uma informada aí do seu relógio. Das suas necessidades. Eu esqueci o nome. Fisiológico, né? Não é fisiológico. Sei lá, mano. Foda-se. Deixa eu ir para a porta. Vê o que tem aqui dentro. Tem que falar com a mina. Ah, se pá. O jogo salvou. Bom, gente. O jogo salvou. Vou terminar esse episódio por aqui. Porque já deu uns 20 minutinhos. Então tá um tempo bacana, eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi... Não mais tenso, mas triste. Caralho, fiquei chateado mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.